Não tem como, acorda, você está dormindo no meio da floresta Ah, deixa eu dormir López, eu fiquei a noite inteira acordado Deixa eu dormir, deixa eu dormir, deixa eu dormir, deixa eu dormir, deixa eu dormir Deixa eu dormir, deixa eu dormir, deixa eu dormir, deixa eu dormir, deixa eu dormir Para, olha a ventania que está acontecendo aqui Ah, nossa, tá ventando muito, quem será que deve estar soprando? Hum, eu não sei, eu acho que deve ser um Creeper gigante Ah, é, pode ser mesmo, mas, é, bom, por que você veio aqui encher meu saco? Você não sabe que dia que é hoje, não? Não sei, que dia que é hoje? Hoje é nosso dia de começar a construção de proteção da vila Mas quem mandou a gente fazer isso? O prefeito da vila, ué Ah, não, eu não quero ir não, tá, eu vou ficar aqui dormindo Não, mas você vai ser expulso da vila Acorda! Rafael, Rafael O que vai acontecer? Você será expulso da vila e ele falou que quem ajudar a construir vai ganhar um baú de diamante no final É sério? Então eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu quero construir, eu vou construir a melhor, a melhor, a melhor, a melhor Muralha que existir aqui, eu já tô pegando meus itens, tá bom? Pegue ser resistente mesmo, porque parece que hoje vai ter um ataque dos Creepers aqui no mundo Ah, mas você sabe que Creeper não existe assim Lógico que existe, o tanto de Creeper que aparece todos os dias Não, não aparece não, isso é tudo mentira Não, eu acho que você... Ah, o Creeper! Você me atacou Não, eu nunca faria isso com você, Loppers Nunquinha eu faria isso com você Vamos começar aqui Subindo uma muralha Ah lá, já colocou errado, já colocou errado Aqui ó, aqui ó, eu vou fazer a marcação e você já vai subindo Ah, você vai fazer a marcação E eu vou subir com quantos blocos de altura? Hum, vamos subir da altura da entrada ali dos Pedregulhos É sério? Eu não acredito! E bom, Loppers, Loppers, eu preciso contar uma coisa pra você O que? O que? Eu tenho um sonho, sabia? Qual que é o seu sonho? O meu sonho é chegar em 5 milhões de inscritos aqui no nosso canal do YouTube Nossa, 5 milhões de inscritos Pra isso, o pessoal tem que se inscrever nos ajudando a realizar esse sonho, né? É isso aí, então pessoal, aperta aí nesse botão vermelho aqui abaixo Escrito Inscreva-se e se inscreve agora aqui no canal E ajude a gente a realizar esse grande sonho, né? Sim, nos ajude porque estamos quase Você para com isso, viu? Você para e se encher o saco Você sai daqui, hein? Você fica construindo aí sem fazer nenhum barulhinho Ah, eu que tô... Você que fica me atirando a flecha aí Você até parece que é bobinho? Não, você que é bobinho Olha ele aqui, ó Essa daqui vai ser a marcação Vai ser até essa casa Eu acho que o Loppers é bobo, hein? O Loppers é o mais bobo que existe de todos os bobos Eu tenho certeza absoluta Você que é o mais bobo de todos os bobos na terra dos bobos Ah, não existe isso Isso não existe Lógico que existe, existe você Ô Loppers, você tomou água hoje? Eu tomei já quatro copos de água hoje Que isso? É muita água, tá certo Mas é muito importante cuidar da saúde e tomar água, não é? É muito importante tomar água todos os dias, sabia? É, eu lembrei porque estamos construindo em cima da água aqui, sabia? É, então se você aí não tomou um copo de água hoje Vai agora e fala aqui pra sua mãe ou pro seu pai Que você quer um copo de água geladinho Que você viu no Loppers Rafael É verdade, é verdade E bom, eu tô construindo aqui, tá? Pode ir construindo aí, ó Tá construindo errado, hein? Por quê? Tá construindo errado Você construiu errado Tá construindo errado Vamos, vamos, vamos Estamos quase rodeando a vila Você tem mais madeira aí? Não, você fez a construção errada Eu nem tenho machado Você construiu errado? Não, por culpa sua Que atacou aqui A culpa é sua Não é não, a culpa é totalmente sua Olha, eu tenho muita madeira Eu tenho também maçã encantada Coisa que você não tem, né? Ai, ai Coitadinho Coloca aí Vamos então começar a maçã encantada aí pra gente ver Coitadinho, coitadinho Nossa, esse vento tá muito forte, né? É, o vento tá muito forte Eu vou só quebrar essa parte Será que vai ter um tornado e ele vai levar a nossa muralha? Ah, eu acho que não Nenhum tornado é forte o suficiente para levar a nossa muralha Nenhum Nossa muralha é a melhor muralha que existe no universo No planeta Ah, eu quero só ver então Se é tudo isso mesmo Se aparecer um tornado super gigante Tudo depende de como você está construindo E você tem medo de tornado? Eu fiquei sabendo que você tem Que você é metrôno Eu gosto Eu vejo um tornado Eu entro dentro dele Pra... Que que é isso? É tudo isso então? No meio do vento Que eu gosto de tornado Ah, loco Você demora muito pra construir Você tem que ser mais rápido Estamos agora Debaixo d'água Constrói tudo torto Constrói tudo torto Ih, que tudo torto o que? Não tá torto não? Não Aonde? Aí, ó Na água aí, ó Tá colocando tudo torto, ó Ai, ai Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Tem uma lula aqui atrapalhando o caminho Ah, eu não acredito Você vai ser derrotado por uma lula, Lopers Eu não acredito Não, eu não Não, eu tô com o meu coração Esse esqueleto é muito forte Esse esqueleto que tá te atacando Quebra a madeira aí, ó Quebra essa madeira ali Ah, aí pronto Terminamos de construir Está quase, está quase pronta O muro aqui da nossa muralha É verdade, é verdade Agora pra cá E pra cá Eu acho que está Aí está certo Vamos ver Aqui já tá acabando? Tá acabando aqui, ó Já tá no fim Olha ali Ah, muito bom Muito bom Vai, constrói aqui E ó Eu acho que acabou, hein Vai emendar agora Três Dois Um E Acabou Agora você precisa me ajudar A subir tudo com a altura certa Preciso te ajudar Vamos subindo aqui, ó Vai ter que quebrar as folhas Nessa parte Tem uma árvore aqui Que pode nos atrapalhar, sabia? Vai subindo aí já Pra deixar tudo certinho, ó Essa vai ser a altura máxima Da nossa muralha Eu vou subir do outro lado aqui, tá bom? Tá, vai subindo aí Que eu tô subindo aqui E daqui a pouco Você falou que vai aparecer os Creepers Eu quero só ver Isso aí nem existe É tudo mentira Vai, eu vi no jornal e na TV Que hoje vai ter uma invasão Creeper Em várias vilas aqui no mundo Ah, daqui a pouco você vai falar também Que viu extraterrestre Sendo que nem existe Lógico que existe Você já viu? Eu já Ah, já viu nada? Ah, eu vou continuar construindo a muralha Porque se eu ficar ouvindo você o dia todo Essa muralha nunca vai sair Ah, não vai Você que não constrói muito bem Você constrói tudo de errado Você que tá construindo lentamente lento Não, você que tá Olha lá, eu já tô quase terminando Olha quantos blocos eu já coloquei Você sabe que ainda precisamos iluminar tudo, né? Ah, não Não, você só dá trabalho, Loppers Não, e à noite vamos proteger E eu tava dormindo Eu tava dormindo tão bem Não, não Pra que fazer isso? O esqueleto é muito forte Agora eu não vou conseguir construir Você vai ter que terminar Ah, não Não acredito que eu fiz isso Ó, você sai daqui com esse arco e flecha Eu vou ter que dar a volta na vila agora Nossa, que pena, né Loppers? Que peninha, viu? Que peninha Nossa, mas a muralha tá bonita, hein? Ih, ah, a muralha está muito bonita igual eu, né, o Rafael? Tá parecendo eu de tão bonito Ah, para com isso Vou quebrar aqui um buraco Para, eu preciso abrir a muralha É o esqueleto, é o esqueleto Nem tem esqueleto aí Não vai pegar não, não vai pegar não Foi por pouco, foi por muito pouco Mas olha como que ficou a nossa vila Sério, tá muito protegida Agora o que vamos precisar fazer É apenas, é, depois, né Ficar bem nesse lugar aqui, ó Na entrada Não deixando nem o Creeper passar Ou qualquer monstro É verdade Inclusive eu vou até colocar aqui, ó Pra gente poder subir nele, ó Tá vendo? Boa ideia Boa ideia Eu vou fazer aqui também, ó Ó, tá bem alto Tá bem alto aqui, tá vendo? Vou deixar um pouquinho mais alto até, ó Vou fazer uma escada desse lado aqui também Aqui Isso Faz aí Olha como é que tá bonito aqui Agora sim ficou legal, hein Ih Ó, vamos ver Parece um castelinho Parece que não tá vindo nada aqui, Lopers Não, mas é porque O quê? Olha ali Não, 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 não Começou uma invasão, Creeper Fecha, fecha Na minha frente Eu vi Lopers, fecha Fecha, fecha aqui, fecha aqui Tá vindo Pronto, estamos a salvo Estamos a salvo Tá vindo vários Ai Nossa, tá vindo muito Creeper Como que a gente vai se proteger desse monte de Creeper? Eu não sei Eu só sei que tem muitos Se um passar aqui Vai Atira flechas Atira flechas Atira flechas Vai, vai, vai Sai, Creeper Não Corre, corre Não, você caiu, Lopers O que é isso? Olha quanto Creeper Tá atrás de você Não, não, não Tem vários Eu vou te salvar Eu vou te salvar Eu vou te salvar Eu vou ficar no meio Vai pra água Vai pra água Estou aqui Eu falei pra você que a invasão Creeper era verdade Olha os ventos O vento O tornado que tá trazendo O vento tá trazendo todos eles pra cá O que é isso? Corre, 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 corre Eles vêm em uma ventania Apareceu vários Simplesmente do nada Tem muito Creeper aqui, Lopers Rápido, Lopers Eu tô aqui derrotando eles Eu acho que eu vou na espada Eu vou na espada Que é muito mais poderosa Cuidado pra não explodir nossa muralha Não, você já explodiu a muralha Não explodiu não Olha pra trás Explodiu mesmo Não, 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 não Não, não Come maçã Tá explodindo tudo É muito mais fácil explodir eles, ó Mas só cuidado Não explodir a muralha Tá bom Vou tomar cuidado Não, não, não Foi por pouco Quase explodiu a muralha Ai, corre Precisamos Nossa Passou um Creeper ali do lado Precisamos reconstruir A muralha Pronto, derrotei Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Vai, sai daí Olha, parece que tem Ai, ai, ai Joguei o Creeper pra lava Tem um Creeper chegando aí Eu estou vendo, eu estou vendo Pronto Tem mais um Creeper ali Cadê? Ali, ó Vou acertar ele Não tô vendo nada Não tô vendo nada, Lopers Eu vou acertar ele Não, esse aqui sou eu Ah, tem um na água Tem dois Agora é sério Vou derrotar um ali E o outro Mas não tem mais nada aqui, parece Tá vazio, tá vendo? Parece que todos os Creepers Foram embora Eu vou abrir Todas as porteiras Cadê a alavanca que tava aqui? Vou abrir essas duas só Apenas Ai O que aconteceu? O que que tá acontecendo? Para com isso Tá cheio de Creeper infinito Ai, ai, ai Tá vindo o Creeper infinito Nossa Tá explodindo infinitamente Que isso? Minha armadura não vai aguentar Come maçã Come maçã Ai Desliga isso Desliga isso Parece que quando Tenta desligar isso Quando a gente abre a porta Da vila Começa a nascer muitos Creepers Que isso? Que isso? Desliga! Já desliguei! Não é possível que isso é verdade Eu não acredito que fomos realmente atacados por Creepers Eu não sabia que eles andavam em bando assim Sim, eu também não Aqui, tem mais um ali Vou acertar ele Tem um Creeper ali Não, não, não Esse Creeper é forte Ele é super resistente Não, eu não sou o Creeper Sou eu, Rafael Ele é super resistente Eu sou o Rafael Ele é super forte Não, não Rafael, agora que eu vi Ah, agora que você viu, né Mas, bom Lopers Ainda bem que conseguimos salvar a nossa vila E nem colocamos as tochas ainda Mas essa aventura foi muito legal, não foi? Conseguimos se proteger de duas invasões Creepers Uhul Então é isso aí, pessoal Até a próxima aventura E... Tchau Tchau